Rolta uma matéria ainda pra falar aqui da Andriele, é que o medo da família dela agora é que o Diogo fuja do batalhão como já aconteceu com outros dois policiais acusados de crimes este mês. Por isso a mãe dela foi até a corredidoria da polícia militar pedir providências. O repórter Ricardo Pereira acompanhou tudo e eu assisto com você. Põe aqui pra mim. Diogo Costa Coelho, policial militar e único suspeito do crime, está preso no batalhão de polícia de guarda. Mesmo a unidade de onde dois policiais fugiram em menos de uma semana. E é por isso que durante a tarde a mãe de Andriele foi até a corredidoria pedir providências. Eu vim pra conversar com o comandante, o tenente, pra dizer que eu tava preocupada com medo que o Diogo viesse a fugir. O que eu mais quero agora é a justiça, né? Que venha a ser feita pelo que o Diogo cometeu, né? O corregedor adjunto da PM preferiu não detalhar como as fugas aconteceram, mas garantiu que a corporação vai fazer o possível pra evitar que Diogo também possa ter essa chance. A preocupação em virtude dessas duas fugas e provavelmente aquela pessoa, aquele policial militar também, autor, né? Tudo indicando que seja ele o autor do desaparecimento da filha dela. Ela vem nos repassar essa preocupação. Mas nesses dois casos que ocorreram a fuga, procedimentos foram abertos e a dotação de medidas serão carreadas para que haja a não ocorrência de mais fatos como esse. O tribuna voltou ao local onde o corpo de Andriele foi encontrado para tentar solucionar muitos mistérios que ainda acercam o caso. A forma como o corpo foi encontrado, o assassino cometeu o crime sozinho? Como ela morreu? O Lucas Rocha fez essa reportagem e eu tô indo pra esse local aqui. Presta atenção, atenção, hein? Gostaria muito que você ficasse atento. Estas imagens são fortes. Eu sei que tem muita gente revoltada conosco agora. Me perdoe o advogado do Diogo, mas eu não vou deixar de dar essa imagem, hein? Me perdoe a família do Diogo, eu sei que tem uma mãe, eu respeito todas as mães. Se há uma coisa que no meu coração é sagrado, é o coração de mãe. Me perdoe a mãe do Diogo. Mas a coisa fica cada vez mais feia pro seu filho, mamãe. Nós voltamos nesse local, onde estava esse corpo. O Lucas Rocha, ele chegou no exato local onde o carro foi parado. Ele fez esse teste do capacete. Ele foi ali onde estava o corpo. Ele vasculhou tudo o que estava ali. Exclusivo, na tela do tribunal. Um paraíso de mata preservada e que guardam nascer do sol dos mais bonitos. A Serra da Graciosa esconde muitos segredos. E por um mês, ficou escondido aqui o corpo de uma jovem. Estamos na Estrada da Graciosa, que dá acesso ao litoral do Paraná. Um corpo de uma mulher ou de uma garota foi encontrado em meio a um matagal. Cerca de 30 metros, aqui pra baixo, nessa ribanceira. Eu ainda tinha esperança que não fosse a minha filha. E de repente veio a notícia que era a minha filha, que é a minha Andriele. Na madrugada do dia 9 de maio, a moça saiu de casa em Colombo. O trajeto terminou no quilômetro 9 da Estrada da Graciosa. Antigo acesso de Curitiba ao litoral. Liga os municípios de Quatro Barras e Morretes. Nossa equipe voltou ao ponto onde Andriele Gonçalves da Silva, de 22 anos, foi encontrada. Um motoqueiro passava por aqui na última sexta-feira. Teria parado pra ajustar o veículo e apoiou o capacete no espelho retrovisor. Em um momento de descuido, o capacete rolou ladeira abaixo. Parou mais ou menos a 30 metros dali. Aí o capacete caiu tudo isso aqui e foi parar do lado do corpo. Cara, isso não é normal. O capacete tinha que parar antes. Um trabalhador que estava de moto, que estava com um capacete próximo da beirada de um barranco ali, onde veio a cair o capacete, um barranco, e ele desceu pra tentar procurar, tentar achar o capacete e foi onde ele localizou o corpo lá embaixo. Cara, isso não é normal. O capacete tinha que parar antes. Pelo local que estava, dificilmente seria encontrado, né? Dificilmente. Estava num local muito fechado, num local de difícil acesso, dificilmente seria encontrado lá onde estava. Graças a um capacete, a polícia encontrou o corpo de Andriele Gonçalves da Silva, em um local de extremo difícil acesso, que levantou muitas dúvidas. E uma delas foi apontada pelo próprio perito do caso. Será que Andriele veio morta até este local ou foi trazida ainda viva? Pode ter sido jogado já no estado de morte, né? Como também pode ter sido jogado viva e morreu na queda, né? Será que ele não cometeu esse crime acompanhado? Será que ele jogou o corpo daqui de cima ou levou ele lá pra baixo? Era difícil. Difícil chegar onde chegou alguém sozinho carregando o corpo lá. Tudo indica que ela estava envolta no saco preto em posição fetal. E foi assim que Diogo a carregou até lá embaixo. E aí, posicionada lá, ela tentou se esticar e foi encontrada com o corpo reto. A investigação vai tentar esclarecer estes pontos e outras dúvidas. Andriele está sendo velada na igreja metodista em Morretes. O enterro acontece às três da tarde. O enterro acontece às três da tarde.